Gênero, cestilhas, vamos homenagear João Dias e seu povo, pode ser? Vamos lá, poeta. Cadê os aplausos para Fabiane Ribeiro e Minervina Ferreira? E João Dias nesse dia com bastante exaltação Com festival de viola na sua programação Festeja 58 anos de emancipação Você veio do Maranhão e eu venho do meu lugar Unidas formamos duplas para parabenizar Essa bonita cidade do Oeste pode igual Aqui é um bom lugar e é bom que o povo aqui ande A população é pouca, mas a alegria se expande Uma cidade pequena de um aconchego grande A cidade que se expande com muita desenvoltura Para fazer o melhor, procure, você procura Vamos homenagear na seguinte voz da cultura Um lugar que tem cultura e que cresce diariamente Aqui se vê harmonia, boa gestão, boa gente Lugar de tranquilidade, mas já que foi diferente Eu estou muito contente por viver estes momentos Compartilhar com você ideias e pensamentos E pra esse povo vão nossos agradecimentos Eu faço enaltecimentos, talvez até em excesso Pra desejar a João Dias mais crescimento e sucesso Pra que o povo continue a mergulhar no progresso Pois é o povo que peço a Deus faz verdadeiro E já que São Sebastião daqui é o padroeiro A cidade é protegida por esse santo guerreiro Vida Maria o tempo inteiro Muito humilde no poder Construindo um novo tempo Um lugar bom pra viver Em um trabalho incansável Pra ver João Dias crescer É a mulher no poder Mostrando a força que tem Pelo jeito que estou vendo João Dias está muito bem E vendo seu povo feliz Ela está feliz também João Dias agora vem Num período de alegria Ontem já teve show gospel Para louvar com magia E hoje a cidade engrandece Com repente poesia A festa é de alegria Essa é a pura verdade E eu vou dizer esse povo Com muita sinceridade E para tiçar dessa festa Eu sinto felicidade João Dias vem João Dias vem na verdade Num período de bonanças Tornou-se um lugar tranquilo E cheio de esperanças Com trabalho pros adultos E com lazer pras crianças São profundas as mudanças Nesta administração Isso a gente percebe Na própria população Que a prefeita é competente E governa com coração Nesta comemoração Portaque me comorvo Eu gostei de conhecer Essa cidade e seu povo E com fé em Deus criador Ano que vem tem de novo Hoje em cantar pra esse povo Me sinto mais brasileira Mais mulher, mais repentista Mais forte e mais guerreira Pra conduzir a viola Defendendo essa bandeira Cadê os aplausos? Mais, 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 mais aplausos Pra Minervina Ferreira E Fabiane Ribeiro Que abertura é essa? Espetacular Começamos muito bem É só o começo De uma noite inesquecível Bem, bom demais Sorridente Só elogios Tudo tranquilo E que tal uma briguinha agora? É, tem que ter Cantoria é porfia É peleja É briga É desafio E no sorteio Vocês vão ter que arengar um pouquinho Viu? Arengar não é do seu tempo não É do tempo de nós Não é Minervina? Muito bem Vamos lá Seu tempo vai ficar de mal Cinco minutos Morte em sete sílabas Você pode cantar bem Mas não melhor do que eu Você pode cantar bem Mas não melhor do que eu Cadê os aplausos? Você se sente expoente da cultura da viola Mas comigo não decola E não passa na minha frente Eu sou mais experiente E o povo já percebeu Comigo escreveu Não leu E não lendo Mas grosso vem Você pode cantar bem Mas não melhor do que eu Você foi anfitriã Dos palcos Dos festivais E eu cheguei cantando mais Com mais talento E mais fã Você já tá ansiã Seu repente esmureceu Assume então Que perdeu Pra alguém Quase neném Você até canta bem Mas não melhor do que eu Eu não nego Seu valor Seu talento Sua fama Canta Seiva Caulo e rama Serração Frio e calor Canta As partes Da flor Do pé Do clonje Nesseu A vida De galileu E as muralhas De belém Você pode cantar bem Mas não melhor do que eu De certo Até admiro Sua coragem Seu dom Quem lhe escuta Achá bom E nisso Eu não Interfiro Às vezes Até me Inspiro Em algum Repente Seu Mas depois Que eu Faço O meu Não fico Atrás De ninguém Você até Canta Bem Mas não Melhor Do que eu Se veio Do Maranhão Querendo Me passar Medo Já entendi O segredo E encontrei A solução A força Do furacão Ainda não Apareceu E o povo Já entendeu Que você Está além Você pode Cantar bem Mas não Melhor Do que eu Faz pouco tempo que canto Mas encanto a todo mundo Meu repente é tão profundo Que não tem quem me salto Sempre canto em todo canto O povo me acolheu E um talento igual ao meu Faz inveja quem não tem Você pode cantar bem Mas não melhor do que eu Pois então canta os viveiros Das mais bonitas nações A fura dos furacões E a construção dos celeiros Os biomas brasileiros As ilhas do Paejeu A história do museu E as ruínas de Siquem Você pode cantar bem Mas não melhor do que eu Eu não sou de me gabar Nem quero me enaltecer Mas você precisa ver Que eu nasci pra cantar Quem já me ouviu vai falar Que o meu talento rendeu E quem nunca me conheceu Eu quero me conhecer também Você pode cantar bem Mas não melhor do que eu Pois se quiser aprender A cultura da viola Eu tenho a melhor escola Para lhe favorecer E se não quer Venha dizer Ao povo que acolheu Que o pensamento seu Está ouro e nada tem Você pode cantar bem Mas não melhor do que eu Já ouvi alguém dizer Que lhe chamavam de craque Você até foi destaque Mas só até eu nascer E depois de aparecer A minha fama cresceu E o povo já se esqueceu Do nome que você tem Você pode cantar bem Mas não melhor do que eu Aplausos mais, mais Tem que aplaudir muito Minervina Ferreira E Fabiane Ribeiro Hinaldo está ali Captando tudo Antônio Lisboa está babando ali Fazendo registro Que bom Elânio aplaudindo Que coisa boa Vamos fechar a participação De vocês Tá Quadrão a beira-mar Para dar uma aliviada Tá bom Mais uns 4, 5 minutinhos O assunto fica a critério De vocês Quadrão a beira-mar Para fechar a participação De Fabiane Ribeiro E Minervina Ferreira Com o Encontro dos Campeões Cadê os aplausos Do povo da cantoria Para as quantisas Beira-mar O quanto é belo O padrão da beira-mar Beira-mar O destino não faz corte Eu vim contando com a sorte Para o Rio Grande do Norte Para poder improvisar Eu não queria brigar E Ponax que mandou Foi para animar o show No quadrão da beira-mar 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 O quanto é belo O padrão da beira-mar João Dias João Dias me convidou Insatisfeita que estou E eu vou completar o show E depois começo a orar Você vai me acompanhar Com o talento que tem Menina que canta bem No quadrão da beira-mar 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 O quanto é belo O padrão da beira-mar Minervina canta bem O seu talento convém Melhor que ela não tem Ainda não pude encontrar É poetas exemplar É poetas exemplar Que canta a favor da paz Tem fama Abrilho e cartaz No quadrão da beira-mar 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 O quanto é belo O padrão da beira-mar Esse povo tem cartaz E eu quero pregar Paz para moça E pra rapaz Que vivem nesse lugar Quero sonhar Com a natureza divina Ao lado desta menina No quadrão da beira-mar 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 O quanto é belo O padrão da beira-mar Ao lado de Minervina Vim cumprir a minha sina De mulher e nordestina Da arte de improvisar Eu vou tentar bem cantar Que o povo não enjoa Que é para a festa Ser boa No quadrão da beira-mar 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 O quanto é belo O padrão da beira-mar A Paraíba é leoa A capital É João Pessoa E Minervina Hoje tonha A música do seu lugar Não vou deixar De mostrar Que sou forte No Rio Grande do Norte Do quadrão da beira-mar 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 O quanto é belo O padrão da beira-mar Não vim enfrentar a morte Porém eu cheguei com sorte Deus que me mostrou o norte Pra aqui poder chegar Eu vim a esse lugar Eu vim a esse lugar Como uma provação Pra honrar o maranhão No quadrão da beira-mar 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 O quanto é belo O padrão da beira-mar Beira-mar A essa população A essa população Agradeço com razão João D. É um torrão Que aprendi a admirar Porém para terminar A festa que me deleita Eu agradeço a prefeita No quadrão da beira-mar 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 O quanto é belo O padrão da beira-mar Muito obrigada Muito obrigada A prefeita Que é uma mulher direita Que fez a festa Perfeita Pro povo desse lugar Eu vou Mas quero voltar Qualquer dia Do mês Pra rever Todos vocês No quadrão da beira-mar 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 O quanto é belo O padrão da beira-mar Obrigada Como é que a gente saiu? Cadê os aplausos? Vamos lá Aplaudir muito